Música O vice-governador Ricardo Ferraz e o secretário estadual de saúde Anselmo Tosi inauguraram as novas instalações do Hospital Infantil Francisco de Assis com apoio do governo do estado, comunidade e empresários locais. Centro de Tratamento Intensivo com 20 leitos Laboratório de Análises Clínicas, o mais moderno do sul do estado Nova área administrativa Melhoria das enfermarias Nova brinquedoteca Uma reestruturação completa do Hospital Infantil para atender bem a clientela de crianças e adolescentes que precisam aqui de Cachoeiro e da região do estado. E fortalecendo as nossas entidades filantrópicas. Nós estamos fortalecendo o atendimento médico e hospitalar. Nós temos planos mais ambiciosos e precisamos ampliar mais, investir mais. Iniciativas do projeto Crescer Hospital Infantil Francisco de Assis, crescendo com você! O que você faz o nosso Bismolcanoiras Clínicas de Assis? O que você faz isso? Que você faz o seu espaço? Você faz o seu espaço? Obrigado.